Oito horas em ponto, eleições 2018 com o compromisso de levar ao eleitorado sergipano as propostas dos candidatos ao governo do Estado. Hoje é o terceiro dia em que a TV Atalai Record TV abre espaço para a série de entrevistas com candidatos. O terceiro a ser entrevistado por ordem de sorteio é o João Tarantella do PSL. Bom dia, bem-vindo à TV Atalai Record TV. Eu já vou começar essa sabatina te perguntando sobre quais são os planos de ação, qual é o plano de ação que o senhor tem para as periferias do Estado de Sergipe, já que é algo que o senhor sempre menciona em entrevistas concedidas à imprensa. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia aos telespectadores da TV Atalai, à TV do Sergipano. Quero agradecer o espaço, um espaço valioso. Só para você ter ideia, a gente tem oito segundos. E hoje a entrevista aqui vai ser uma eternidade, 15 minutos. Muito obrigado pela oportunidade. E, na verdade, eu estou nesse projeto representando o nosso futuro presidente Jair Bolsonaro com muito orgulho. E, tanto eu como o Jair Bolsonaro, hoje representa uma esperança para a população de Sergipe e do Brasil. Hoje o Brasil entrou em parafuso. É um desmando total no que está acontecendo hoje em Sergipe e no Brasil. A política de Sergipe, nos últimos 12 anos, esses senhores que estão aí se apresentando como um novo, quebraram o Estado de Sergipe. É um Estado que sempre teve uma colocação muito boa a nível nacional e hoje é uma tragédia. E esses senhores hoje se apresentam como um novo. A nossa proposta, tanto aqui como para o Brasil, é fazer uma política diferente. Não só para a periferia de Sergipe e do Brasil. As pessoas de bem que pagam seus impostos, que o Estado não oferece nada. A gente tem um projeto, só para você ter ideia, Bolsonaro tem um projeto para diminuir de 35 para 12 ministérios. João Tarantela, a partir de 2019, fé em Deus, governador de Sergipe, vai, de 22 secretarias, vai deixar com 12 e colocar técnicos para trabalhar para a população. E não para partidos políticos. Hoje, existem umas coligações em Sergipe, que eles ficam 4, 6, 8, 10 anos no agrupamento. Quando vê que o outro vai perder, já passa para um outro segmento. Ou seja, esse modelo que está, está errado. A gente vai trabalhar com pessoas de bem à frente das secretarias e não entregar secretarias para partidos políticos. Gente, só para informar vocês, houve um probleminha no nosso cronômetro, mas a entrevista começou pontualmente às 8 horas e 1 minuto. E tem um relógio na tela agora que está contando o tempo para vocês. Vamos até, então, 8 e 16. Já que o senhor já mencionou sobre o apoio ao candidato a presidente, por que essa decisão em apoiá-lo? E como funcionaria a sua liderança em relação ao apoio do candidato a presidente aqui no nosso estado? Na verdade, o nosso projeto em Sergipe é 100% Bolsonaro. E graças a Bolsonaro é que eu estou aqui hoje. Porque as forças políticas de Sergipe não queriam permitir, em potes nenhum, que eu estivesse aqui hoje como candidato ao governo de Sergipe. Porque a engrenagem de Sergipe é exatamente essa. É para não aparecer pessoas com projetos diferentes e pessoas que tenham compromisso, não com partidos políticos, não com as lideranças que estão aí, rindo da cara da população de Sergipe. Mas sim com projetos para resolver as questões do dia a dia da população de Sergipe e do Brasil. Sergipe é o quinto estado do Brasil que sofre com desemprego. Realmente é um problema grave. A gente tem números que mais de 170 mil pessoas estão desempregadas atualmente em Sergipe. E esse é um dado recente. Qual é o seu plano, caso seja eleito, para resolver esse problema que atinge a tantas famílias? A partir de 2019, quando eu assumi o comando do estado de Sergipe, é arrumar a casa. É reduzir as secretarias. É acabar os cargos de comissão em mais de 90%. Porque essa engrenagem que está aí é a que quebrou o estado de Sergipe. É o formato, se apega às lideranças hoje, de partidos A, B ou C, e enche o estado e as pessoas que realmente trabalham, que é o servidor que trabalha, é desprestigiado. A gente vai prestigiar o servidor que está aí há 15, 20, 30 anos trabalhando e os governos, nos últimos anos, não dá importância a ele. A gente vai priorizar o servidor concursado. Aliás, eu defendo hoje que as pessoas só têm o direito de ser servidor através do voto ou com concurso público, em todos os níveis. Porque só assim a população de Sergipe do Brasil vai ter pessoas à altura para prestar um bom serviço à população e não atrelada a partir do A, B ou C. Falando em serviço, prestação de serviço à população, a área da saúde é realmente uma área que pede socorro, que grita. Existem vários problemas, nós noticiamos todos os dias, falta de atendimento, falta de medicamento, filas de espera, longas filas de espera, que às vezes começam em um dia e terminam no outro para a realização de simples exames. Qual é a sua proposta caso o senhor seja eleito? A minha proposta é totalmente diferente dessas que a gente acompanha. Por exemplo, é o governador, no passado recente, indicar um secretário e ele montar um governo paralelo. Ou seja, o governador não tinha força nenhuma. O grande problema em Sergipe, no Brasil, é a política, é essa engrenagem malandra de 20, 30 anos. Na hora que eu colocar um cidadão de bem à frente da Secretaria da Saúde, todos os problemas vão ser resolvidos e tudo o que acontecer de bom vai ser para a população. O resultado final é para a população, porque a gente vai botar pessoas decentes e não transformar uma secretaria, da força que tem a secretaria e da responsabilidade que tem com a população, pessoas que vão estar lá não para trabalhar para a população, mas para partidos políticos, para montar palanque. Por exemplo, como foi montado agora, para um parente do secretário, dois secretários. É vergonhoso o que acontece com a política de Sergipe e do Brasil. O nosso modelo é diferente. É enxugar a máquina e colocar essa máquina para trabalhar para a população e não para essa turma que fica rindo da cara da população de Sergipe e do Brasil hoje. Além da mudança no quadro de pessoal, como o senhor acabou de citar, quais são as outras ações para serem implementadas na área da saúde? Na hora que você coloca um cidadão de bem para comandar, você já começa a arrumar a casa. E trabalhar, priorizar o servidor, que é quem realmente bota a máquina para funcionar, é dar estrutura, é por exemplo, é você pegar, dar estrutura nos municípios, com os médicos para ir para os postos, para os hospitais, em todo o estado. Hoje o que acontece? Qualquer probleminha que qualquer cidadão tem, qualquer município de Sergipe, vem para o João Alves, para o Uzes. Isso a gente vai acabar, porque vai descentralizar. O grande problema da política de Sergipe, eu volto a repetir, é comando. E a partir de 2019, Sergipe vai ter um governo decente para trabalhar para a população de Sergipe. Você pode ter certeza. Na área da saúde, da educação, da mobilidade, da segurança, que a população de Sergipe hoje está abandonada. Ou seja, Sergipe hoje não tem comando. Aliás, nos últimos 12 anos, essa turma que está aí quebrou o estado de Sergipe. E hoje, todo cidadão sergipano está pagando a fatura. E a partir de 2019, João Tarantela vai comandar esse estado com mão de ferro, mas para trabalhar para a população de Sergipe. E não para esses senhores que estão aí rindo da cara da população. Em um blog de política, o senhor é contundente quando fala que as pessoas não estão fazendo a política do bem. Na sua concepção, o que é essa política do bem? E o que pretende implementar? Implementar exatamente isso. É você ter uma equipe enxuta, colocar técnicos à frente das secretarias. Eu repito isso o tempo todo. Porque o grande problema de Sergipe do Brasil, por exemplo, quando o governo federal entrega um ministério a um partido político, O governo federal já não tem mais força naquele ministério. Bem assim é a secretaria de estado. A população de Sergipe, as pessoas de bem. Eu espero que abrace esse nosso projeto. Tenha coragem de mudar. Votem João Tarantela para governo de Sergipe, Bolsonaro para presidente. E a gente vai ter pessoas decentes para comandar Sergipe e o Brasil. Pode ter certeza disso. O senhor sempre menciona que para que haja mudança na política, tem que haver uma mudança no eleitorado. Qual é a sua opinião sobre derramamento de dinheiro às vésperas das eleições? E qual a sua opinião sobre isso? Um absurdo. Eu acho que eu tenho que estar aqui convencendo a população de Sergipe e do Brasil para votar no nosso projeto em Sergipe, João Tarantela, governador e Bolsonaro para presidente. É fugir desse formato, dessas coligações, não vendo o seu voto, o voto não tem preço, tem consequência. E hoje em Sergipe e no Brasil, todo sergipano e todo o Brasil está pagando a fatura por essa irresponsabilidade desses senhores que estão aí. Esse formato que está aí, por exemplo, a Assembleia e outra coisa, nem o governo vai governar sozinho, nem o presidente vai ter que ter a coragem da população de Sergipe para mudar essa Assembleia, o Congresso, porque não tem jeito. Se a Sergipe hoje está quebrado, em parte a culpa é da Assembleia, é desses deputados que estão aí. Porque a população agora não tem oportunidade, manda essa turma toda para casa e faz uma renovação a cada quatro anos. Se você tem um compromisso aqui hoje, você não honrou com o seu compromisso durante quatro anos, manda para casa e uma nova renovação para que aí a população, o Estado brasileiro, o Estado de Sergipe e o Brasil é da população e não de meia dúzia de bandidos que comanda esse país hoje. Você pode ter certeza de uma coisa, cidadão que está me acompanhando agora. Bolsonaro, presidente e João Tarantela, governador de Sergipe, a gente vai arrumar esse Estado, a gente vai transformar esse Estado num Estado modelo para o Brasil. É uma vergonha o que acontece hoje em Sergipe e no Brasil. Sobre violência e política de combate mesmo a tráfico de drogas, mas especialmente, eu cito agora, drogas sintéticas, em que já foi mencionado que a nossa capital sergipana, infelizmente, é considerada um paraíso para os traficantes. Existe, de fato, o senhor já desenhou, já delineou algum plano de ação para combater a violência? Me refiro também aqui à violência contra a mulher, que está gritante em todo o país, também em nosso Estado, e também à política de combate ao tráfico de drogas? A questão do tráfico de drogas e de armas é uma responsabilidade do governo federal, e a gente vai estar conectado com ele. São mais de 17 mil quilômetros de fronteira no Brasil. Eu acredito, eu defendo que as forças armadas têm que ir para a rua para defender a sociedade. Hoje tem uma guerra interna no Brasil, tem que colocar essa turma na fronteira. Eu defendo que as forças armadas dê apoio à Polícia Rodoviária Federal, com blitz, nas divisas de Estado. Ou seja, o que é que fica essa turma das forças armadas nos quartéis? Bota esse povo para trabalhar nas ruas, que é para defender a sociedade. Hoje existe uma guerra no Brasil, mais de 60 mil pessoas por ano assassinadas. Ou seja, o que está faltando em Sergipe, no Brasil, é governos que tenham compromisso com a população. O governo tem que ser eleito pelo povo, agora tem que ir às forças armadas, ir para a rua para tomar conta da população. O que é que acontece em Sergipe, no Brasil, hoje? Um desmando. Não tem blitz nas BR, não tem blitz nas divisas. A fronteira no Brasil escancarou, é arma, é droga. Por exemplo, Sergipe não fabrica nem arma, nem drogas. Mas o Estado de Sergipe hoje está abandonado, na área da segurança. Olha, tem um setor na Polícia Militar de Sergipe hoje. Aliás, a Polícia de Sergipe hoje é uma polícia eficiente. O que falta é vergonha na cara desses governantes irresponsáveis, que não trabalham para a população. Eu, João Tarantela, governador de Sergipe, a partir de 2019, a gente vai botar a polícia para trabalhar e vai dar estrutura e vai cobrar. Outra coisa, a gente tem um segmento na Polícia Militar, que é a polícia mais eficiente que tem, é a JITAM. Tem 80 motos, funciona 15. No nosso projeto de segurança, vai sair de 80 para 500. Marginal, no nosso Estado, não vai ter vez colocar para proteger o pequeno, médio produtor, o pequeno, médio comerciante, a população que não tem o direito de sentar na porta para conversar com o vizinho. Não pode ir numa praça, não pode ir numa mercearia. Ou seja, Sergipe hoje está largado. E a partir de 2019, marginal no nosso governo não tem vez. João Tarantela é governador de Sergipe, vai arrumar esse Estado e Bolsonaro é o presidente, com fé em Deus. O porte de arma de fogo é uma polêmica discutida em todo o nosso país. Qual é a opinião que o senhor tem informado sobre isso? A minha opinião é que as pessoas de bem têm que fazer um curso, que é o que a gente defende. Bolsonaro não defende entregar arma para todo mundo. Agora, dá o direito a você ter uma arma para você defender a sua família em casa. Eu não acho que seja correto, por exemplo, você ter uma arma no carro, por uma questão de qualquer discussão em trânsito, você pegar arma, não. A arma, eu acho que você tem que fazer um treinamento, tanto a pessoa que mora na cidade, como no campo, e dar uma proteção ao seu patrimônio, na sua família, que é o bem maior. Ou seja, o que está faltando em Sergipe, no Brasil, é pessoas com seriedade para enquadrar essa marginalidade. Tanto a marginalidade política, como esse marginal que não dá sossego à população, nem de Sergipe, nem do Brasil. Significa dizer o seguinte, que João Tarantela, governador de Sergipe em 19, e Bolsonaro presidente, vamos transformar esse Estado, vamos deixar esse Estado seguro para trabalhar para a população, e não para essa bagaçada que está aí, rindo da cara da população, a cada eleição, cinicamente, eles em palanques diferentes. Vamos arrumar esse Estado e o Brasil, com fé em Deus. Sobre problemas relacionados ao meio ambiente, poluição dos rios, lixo, a tortinha direita, existe algum plano de ação, caso o senhor seja eleito? Existe, por exemplo, a Secretaria da Agricultura, que vai envolver todo esse segmento aí que você me questionou, nos últimos 12 anos foi entregue ao MST. É vergonhoso o que Jackson Barreto fez com a política de Sergipe. Essa turma, nos últimos 12 anos, quebrou o Estado de Sergipe. Eu vou colocar pessoas em todas as áreas, em todas as secretarias, com compromisso no meio ambiente, na saúde, na educação, na segurança, para trabalhar para a população e não para essa turma que está aí. Olha, você pode ter certeza de uma coisa, eu não tenho nada contra Belivaldo. Agora, Belivaldo faz parte dessa engrenagem malandra da política de Sergipe. É cria de Valadares durante 30 anos. E outra coisa, Valadares, vocês são tão incompetentes, que passaram 30 anos para descobrir que Belivaldo é incompetente. Eu quero pegar vocês, é nenhum debate. É vergonhoso o que acontece com a política, essa engrenagem malandra. E aí apareceu um cidadão de bem, que trabalha desde os 12 anos. Aos 12 anos, eu já vendia batata na feira de Itabaiana com muito orgulho. Candidato, desculpa, os seus 15 minutos se esgotaram. Agora o senhor tem um minuto para as considerações finais. Quero fazer um pedido especial. Agradecer a doutor Walter Franco por criar esse espaço e pedir a doutor Walter Franco. Doutor Walter Franco, organize um debate com todos os candidatos, com os nove, para dar oportunidade. Por exemplo, tem pessoas em casa agora que não tinham conhecimento do meu preparo. Dê oportunidade, doutor Walter, a todos os novos candidatos e organize um debate. E o senhor vai estar dando uma grande contribuição à TV do Sergipe, à TV Atalaia. E aí o senhor vai mostrar quem tem potencial para comandar esse Estado. Faz parte da democracia e o senhor tem uma grande responsabilidade. E quero agradecer a população de Sergipe e pode ter certeza de uma coisa. As pessoas de bem vão tomar conta desse Estado e desse país. Porque ninguém aguenta mais essa malandragem de 10, 12, 20, 30 anos. É bandidos presos na cadeia e ainda quer ser presidente. O presidente vai ser o Bolsonaro, um cidadão honrado para defender a população de Sergipe e do Brasil. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, candidato, por sua participação. Essa é a TV Atalaia, o jornalismo com democracia saindo à frente, organizações de Walter Franco. O candidato que será entrevistado amanhã, quinta-feira, dia 23, é o doutor Emerson, do partido Rede Sustentabilidade. A gente volta já.